Boa noite, meus amores. Olha, não sei quem aí de vocês viu a dentuça Graciela Lacerda no youtuber dizendo que a gente tá fazendo muita crítica sobre ela. Eu me identifiquei na hora, porque eu faço muita crítica sobre ela. Ela tá reclamando porque a gente tá criticando ela e falando que ela tá vivendo as custas do Zezé. Mas não tá? Não tá? Eu tô falando alguma mentira? Ah, essa mulherzinha tá querendo, ela é show palquinho, tá querendo, é showzinho. E não tá, não? Da onde que ela ia viver com aquele Zé Botinha lá, sem dar nada pra ela? Aí não tá, não, não. Pelo amor de Deus, essa mulher vem com história, não. Uai, e outra? É noiva tantos anos assim? Quando é que ela vai parar de ser noiva, hein? Porque desde o dia que ela se juntou, essa é noiva, até hoje. Uma hora é namorada, outra hora é noiva. Uai? É noiva, que lá é quebra a gaia pra ele, passa tempo pra ele. E outra? Ela ficou nervosa ali, rebatendo no youtuber, falando, gente, que... Eu vou falar eu porque eu faço isso, não vou falar de mais ninguém porque eu não sei quem fala. Eu falo que ela vive as custas do Zezé, mas ela vive mesmo, quem deu o triplex pra ela foi o Zezé, quem compra as roupas dela é o Zezé, quem dá carro pra ela é o Zezé. E ela tá achando o quê? Ela tá achando que eu tô mentindo, quem tá mentindo é ela. Ela que tá preocupada com o que eu tô falando. Por que que ela tá preocupada com o que eu tô falando? Né? Ah, mas essa mulherzinha tá querendo palco mesmo, tá querendo é show, né? Tá infeliz com a vida dos dois lá, tá chateada e vem no youtuber pra poder falar merda, conversar merda, né? Ela tá muito preocupada. Será por que que ela tá preocupada tanto assim, hein, com esse comentário? Porque se ela não tivesse culpa no cartório, não precisa dela tá preocupada, né? Ela tá preocupada porque é a verdade, ah, pelo amor de Deus, vai viver com homem sem ganhar nada dele? Ah, tem dom e poupe, né, dente de cavalo. Vem com essa pro meu lado, não, viu? Enquanto você vem com a farinha, já tô com a farofa pronta há muito tempo.